Casos relacionados à violência contra a mulher não param. Ainda no Vale do Rio Doce, na área rural de Bom Jesus do Galho, um homem colocou fogo dentro de casa. As chamas destruíram os móveis, o televisor e até um carro. Antes de toda essa bagunça, o suspeito brigou com a mulher. O Sávio Scarabelli está de volta para contar outro caso absurdo, Sávio. Mais um caso absurdo, né, Saulo? Impressionante, né? Esse registrado nessa quinta-feira, ali no córrego São Francisco, zona rural de Bom Jesus do Galho, né? O Corpo de Bombeiros informou que a moradora da residência disse que o marido dela é quem teria ateado fogo na residência depois que o casal teve uma briga. E as chamas acabaram atingindo dois quartos e também a sala da residência. Televisores, sofás, guarda-roupa, cama de casal, vários móveis foram destruídos pelas chamas, inclusive um carro que estava estacionado na área externa do imóvel. O Corpo de Bombeiros disse que precisou de cerca de quatro horas de trabalho para conseguir apagar as chamas e que após apagar as chamas, né, acionou a polícia militar uma vez que havia indícios de que esse incêndio tenha sido provocado por uma ação criminosa. Um detalhe interessante, Saulo, é que no meio do combate às chamas, os militares conseguiram resgatar um coelho que estava cercado pelo fogo. Os militares conseguiram apagar as chamas ali em volta do animalzinho e conseguiram resgatar ele. A polícia militar identificou o suspeito de ter cometido esse crime, ele ainda não foi localizado, mas está sendo procurado pela polícia e o caso está sendo investigado. Eu volto com você, Saulo. Ok, Saulo, obrigado pela sua participação hoje aqui no MG Record. Bom fim de semana para você e até segunda.